Bom, pessoal, vamos começar a receita aqui, então, meio quilo, né, 500 gramas de farinha de trigo, vamos peneirar devagarzinho assim, agora nós vamos colocar uma colherzinha assim, ó, de sal, você tem uma colher de sobremesa, vamos mexer. E colocar meio pacotinho de fermento, que seriam 5 gramas, né, então eu coloquei aqui meio pacotinho de fermento biológico, também vou mexer, e aí só falta água agora, muito simples esse pão, né. Aqui eu tenho 400 ml de água morna, né, aquela água que você põe a mão assim e dá pra aguentar tranquilo. Então, vamos colocar aqui, um pouco, vamos reservar, misturando assim, coloca o restante de água. E ela fica assim mesmo, bem molinha, você vai incorporando, não é uma massa que precisa ser sovada, né, então. Agora, a gente vai deixar ele descansando aqui meia horinha, coloquei, aproveitei o sol que tá tendo hoje, e deixei ele aqui descansando no sol pra ele crescer mais rápido. Ó, a gente deixou descansando, vou fazer mais uma dobra nele, já untamos aqui a panela de pedra, vou fazer mais essa dobra aqui, ó, deixamos aqui ela descansar um pouco, agora já vamos colocar ela pra assar, vou colocar também o papel manteiga. descer aqui um pouco a mão e pegar a massa, agora a gente vai fechar aqui, vou colocar no forno por 10 minutos com ele fechado, 200 graus, depois abre e aí espera ele terminar de crescer e dar cor. Pessoal, aí o pão ficou pronto, olha que bonito que ficou, depois que abriu a tampa ficou mais ou menos uma hora no forno, né, um pouco baixo, e depois a gente esperou dourar e tá pronto. Assim, tudo, dê-tos suminando que nemarti, a lota tá,mbreta quando díso synergy tem como WWW. a a eu